Eu gosto muito dessa comunidade de pessoas criativas que mesclam arte, design com programação, tudo para ajudar as pessoas. E aqui eu tenho um exemplo fantástico disso, que é esse site aqui, comprensimage.io. O link vai estar, como sempre, na descrição. O que ele faz? Para que ele serve? Ele comprime tanto arquivos em JPEG quanto PNG em uma velocidade muito rápida, de forma privada, de forma offline, sem limites e ainda com uma baixa pegada de carbono. Porque você está fazendo isso tudo localmente. Você não precisa usar serviços online de maneira absurda como nós temos visto por aí. Porque ele faz tudo aqui no navegador, no seu computador. Funciona da seguinte forma. Você pode adicionar os arquivos clicando aqui. Aí vai abrir uma janela para que você selecione. E esse outro aqui, quando os arquivos estiverem aí dentro e você não quiser mais, você pode limpar todos. E ainda tem esse botãozinho aqui de ajustes. Então vou clicar nele. E aí você vê aqui. Qualidade da imagem. Lembrando que 100% é a melhor qualidade possível e 0% é a pior qualidade possível. Então você vai arrastar aqui. Deixar em 70%. Vou deixar no padrão para que você possa ver. Aqui você pode selecionar o tamanho ou altura máximo. Então o que for maior aqui ele vai restringir. Nesse caso aqui em pixels. Então está 4 mil. Se a imagem tiver 8 mil pixels de largura ou de altura. Tanto faz. Ele vai pegar o lado maior. Aí ele reduz para 4 mil. E você ainda pode colocar um sufixo. Então minha foto bacana. Aí vai ficar. Minha foto bacana. Compressed ou pequena. Então eu posso colocar aqui também em português. Talvez reduzida. Ou uma. Muito legal aqui. Otimizada. Claro que colocando o if para que não fique misturado com o finalzinho. Então ele vai pegar aquela imagem e vai colocar o otimizado no final. E aqui você pode converter para aquele formato ainda. Que é o WebPay. Não vou entrar nele aqui porque ele é mais específico. Então vou só deixar aqui. E você pode clicar em recomprimir. Temos imagens aqui de teste. Temos sim. Vou pegar os meus thumbnails do YouTube. Que eu uso também no site. Vou pegar alguns aqui. E vou arrastar aqui para dentro. Porque também funciona assim. Então eu estou com eles aqui. Numa aba aqui. Eu vou só clicar e arrastar. Então eu jogo aqui. Tem 7 imagens. Soltei. Rapidinho. Está pronto. Ele reduziu. Essa primeira aqui. Do tutorial de Blender. De backfacing aqui. Para criar aquelas esferas. Reduziu em 55%. O tamanho. Nesse aqui do Grease Pencil. Até um pouco mais recente. Dá uma olhada lá. Em 72%. Esse aqui ele já reduziu pouco. Do Storage Views. Também do Blender. Ele reduziu em 29%. Que já está. Já é um ganho considerável. Porque olha só. Aqui você vê. Ele saiu de um tamanho de 202.5k para 142k. Esse aqui que ele reduziu de forma bem drástica. 72%. Olha só. Foi de 394k para 109k. Então com isso eu vou reduzir os custos de hospedagem lá no site. E o usuário também vai conseguir ver mais rápido aquilo que eu estou postando. Aquela imagem. Então isso é muito bom. E aí você pode perceber. Aqui ó. Esse do Down AI. Que é aquele aplicativo de inteligência artificial para o celular. Ele reduziu de um mega e meio para 228k. É muita coisa. E não está te cobrando nada por isso. É incrível. É fantástico. E eles nem viram isso aqui ó. Isso fica localmente. Foi tudo feito de forma local. Eles não têm acesso a isso né. Então eu posso vir aqui e clicar em baixar um arquivo zipado com todas essas imagens aqui. E aqui olha só. O conjunto disso tudo estava dando 5.3 mega. Mas olha. O final ficou em 1.7 mega. É muita redução. Uma redução aqui né. Reduziu 3.6 mega 67%. No final das contas. Você vai somando igual no meu site. Já tem quase 120 imagens dessas de tutoriais. Olha a quantidade aqui que eu reduziria se eu tivesse descoberto isso antes né. Mas agora o que eu descobri eu vou usar com constância. Agora é aqui tem algumas explicações por que usar. Aí está falando aqui sobre essa questão de ser privado né. E a compressão né. Aqui ele ainda demonstra né. Uma imagem original e a imagem comprimida né. Olha eu estou clicando em um e outra e você não vê a diferença de uma para outra né. Mas vamos dar só uma olhadinha. Eu vou pegar esse que teve assim uma redução assim absurda né. E vou clicar aqui. Vou salvar no lugar aqui para que a gente possa comparar. Então vamos lá. Agora é a prova de fogo. Vamos ver se funciona mesmo. Eu estou aqui no Photoshop com as duas abertas. E como eu te disse olha só. Ficou otimizada tá vendo. No nome do arquivo. Então ficou thumb down and eye otimizada. E a original thumb down and eye. Essa aqui nós estamos vendo a original. Então eu vou clicar na otimizada. Olha isso. Não há nenhuma diferença. Deixa eu colocar aqui em 100%. Olha só. Vamos lá hein. Olha. Pode ter uma coisinha ou outra mas é imperceptível. Deixa eu exagerar então. Então agora de forma melhor ainda. Eu vou pegar agora estou com o arquivo aqui ó. As duas camadas estão aqui. Então eu vou alternar. A de cima é otimizada. Precisa até escrever aqui. Para ficar interessante. Vou pegar algumas partes aqui. Que talvez possa ter alguma diferença. Então lembrando que aqui eu estou em 300%. Essa é otimizada. E essa é a original. Agora a gente consegue ver nessas partes mais claras. Uma diferença. Vou aumentar ainda mais o zoom até aqui. Então estamos em 500%. Essa é a original. E essa é a otimizada. A gente consegue ver alguns artefatos de compressão. Mas lembrando. Aqui no site. Eu deixei aqui ó. Com a qualidade de imagem. Em 70%. Então essa queda é esperada. Por isso lógico que tem um pouquinho de artefatos né. Mas nada. Quando você vê aqui em 100%. Olha só. A diferença é muito pouca. Para o benefício né. Cuidar da natureza. Cuidar do seu bolso. Porque pagar hospedagem é caro. Pagar armazenamento é caro. Então você resolve tudo aqui. Acessando. CompraImage.io Legal demais né. Então. Um fortíssimo abraço. E até o próximo vídeo. Use hein. Gostou demais desse vídeo. Clica lá no valeu. Ou então faça um pix. Para contribuir. Para que o canal cresça cada vez mais. Então abração. Tchau. 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 Tchau.